Parou na porta do boxe, chegou e coloca-se, é o prêmio Leão do Norte, vamos ao pulo de partida, quarto páreo, talvez agora, lâmbada vermelha acesa, atenção, foi dada a partida para o quarto páreo do programa, vai tomando a primeira colocação, Rigal Triton, aí livrando um corbenteiro, um de luz de vantagem por dentro, o número um, que aparece na segunda colocação, Imperador da Gávea, dizinho lá por fora, passou para a segunda, avança por fora, em terceiro vai atuando, Imperador da Gávea, Black Soldier, em quarto, Oriental Moon, em quinto, Impulsione, em sexto, Nixon, em sétimo, vão terminando a reta oposta, vão entrar pela variante, o ponteiro é Rigal Triton, com dois e três corpos, vantagem lá por fora, dizinho em segundo, Black Soldier, adianta em terceiro, lá por fora, Impulsione, vai passando para a quarta, avança, tenta a terceira, Oriental Moon, sobrou para a quinta, entraram pela variante, e o Rigal Triton sozinho na frente, dois e três, dizinho procurado em segundo, lá por fora, Black Soldier, em terceiro, o Rigal Triton tirou todo o mundo do natural, e tem três, quatro e cinco, contorna a curva de chegada, e entram pela reta final, abriu o Rigal Triton, mantém dois e três corpos, vantagem lá por dentro, dizinho em segundo, Black Soldier, aparece em terceiro, Impulsione, Caporfora, em quarto, cruzaram a seta dos trezentos, do vencedor, o ponteiro é Rigal Triton, mantém o corpo inteiro de vantagem, dizinho, tenta progredir, e o Black Soldier, pegado de canto, na ponta, Rigal Triton, desde o pulo de partida, mantém dois e três corpos, vantagem a luta, é só pela segunda colocação, cruzaram a seta dos cinquenta, do vencedor, firme e fácil, Rigal Triton, cruzam a faixa final, primeiro Rigal Triton, segundo Black Soldier, depois de dizinho, até os demais, vamos aguardar o placar. Agora, vamos lá.